olá galera oi 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 do canal divulgando tudo passando por aqui para deixar mais uma dica para vocês e hoje eu vou ensinar como vincular o blog diretamente com a conta do Analyte lembrando que o meu blog não está configurado lembrando que você tem que ter uma conta do Analyte cria uma conta e se você tiver uma conta que seja a mesma conta do blog seja melhor mas se não for se tiver outra conta você pode usar outra conta também não tem problema então esse aqui é o painel do meu blog e esse aqui é a conta do Analyte que é uma conta só tanto do blog como do Analyte são uma conta só que está zero porque não tem nada configurado e quando a gente configura parece que tem até 28 dias para você começar a ver o desempenho entendeu então para fazer isso é aqui no caso aqui no blog aqui em configurações aqui no início aqui bem que você vai é código de propriedade do Google Analyte então no caso aqui clicando aqui 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 vai pedir que a gente coloca o código aqui mas para fazer isso a gente tem que fazer as configurações aqui no Google Analyte então vamos vir bem aqui em baixo aqui em administrador bom aqui em administrador no caso aqui é quando a pessoa não tem uma conta pede para criar conta no caso como já tem uma conta eu vou clicar aqui é criar propriedade aqui no caso vamos colocar o nome do blog vou colocar o nome assim mesmo recordando brega discografia aqui nessa opção que a gente vai deixar assim mesmo do rede que está aqui vamos clicar aqui em próximo aqui em questão de funcionário essas coisas todos aí em questão de empresa e vocês vão aí é marcar aí eu vou clicar aqui em pedir é a monetização do conteúdo aqui vamos marcar essa primeira opção aqui de um a dez funcionários aqui é só mesmo uma base aqui vocês podem marcar o que vocês acharem vou clicar aqui em criar aqui tem essas opções aqui de web android no caso eu vou escolher essa opção aqui da web aqui você escolhe aqui no caso se o site é HTTP ou é HTTPS eu vou marcar HTTPS aqui no caso agora é só colocar de exemplo como como está aqui no caso não precisa colocar vamos supor o link vou colocar aqui só é o domínio bom aqui no caso aqui eu coloquei HTTPS que meu site é seguro www.recordandobrega.com.br nome do site recordando brega e agora vamos clicar aqui em criar flux bom e ao criar flux aqui vai aparecer aqui é o aqui tem o código do flux e o código que nós vamos pegar bom e aqui em administrador nós vamos clicar aqui em usuário aqui em usuário nós vamos descer aqui para baixo é que marca essas opções aqui no caso aqui todos e aqui em google analytics vamos clicar aqui vamos aqui nessa opção aqui recordando brega e vamos pegar aqui e vamos pegar aqui é esse código do google analytics vamos copiar vamos salvar alteração e vamos clicar aqui vamos colar vamos clicar aqui em salvar e pronto depois salvo aí com sucesso então aí no prazo aí de 28 dias aí já a partir de 28 dias já vai contar é contar aí todos os todos os acessos aí que meu site aí é que tá tudo aqui ó tudo configurado vinha e tudo então gente era isso então se gostou deixa seu joinha se inscreva no meu canal e até a próxima